Olá galera do Youtube, beleza? Hoje eu vou trazer um assunto aqui muito importante É a respeito da tinta fosca e a semibrilho Qual é a melhor opção para você a depender do seu ambiente? Vamos lá, eu vou começar falando da tinta semibrilho Que é uma tinta que pode ser usada na área interna ou externa É uma tinta que tem um alto poder de limpeza É uma tinta brilhante Caso você pintou lá a sua parede, sujou Você pode vir com a bucha, passar, que ela limpa Ela tem um alto poder de limpeza Ela também, eu aconselho a não usar nem em teto e nem na área externa Porque é uma tinta brilhosa e ela mostra muitas imperfeições Mesmo em maçando do reboco Então uma vez quando o sol bate, por isso que às vezes é muito difícil E ela ser usada na parte externa da casa Porque o sol quando bate, mostra mesmo muito defeito Até na área interna também, dependendo da situação do reboco Não é muito aconselhado usar essa tinta Porque ela é uma tinta que, com um reflete brilho Ela mostra muitas imperfeições nas paredes E eu também não aconselho a usar ela em fogos Mesmo em tetos de gesso Mesmo os tetos tendo o maior acabamento possível do gesseiro Ela é uma tinta que, com certeza, vai mostrar É uma tinta muito boa E eu vou falar agora da tinta fosca Que é uma tinta também acrílica Que pode ser usada, tanto faz na área interna ou externa Ela não tem um alto poder de limpeza Como a da semi-brilho No caso, ela é mais fácil para sujar Não tem esse poder de limpeza Muito fácil para limpar E eu aconselho a usar sempre teto Dependendo se for de cor ou o que for Tinta fosca Porque é uma tinta que esconde mais as imperfeições Entendeu? A parede, a mesma coisa É uma tinta também bastante usada na área interna E a tinta fosca pode ser usada na parte externa da casa Porque é uma tinta fosca Ela não vai mostrar defeito Quanto a tinta semi-brilho Que é uma tinta já brilhosa E elas, essa tinta fosca Ela é uma tinta também bastante usada Bastante usada mesmo em uniforme Praticamente todos os tetos são foscos São difíceis Arquitetos ou até pintores mesmo Que já tem alguma certa experiência já no ramo Aconselhar o cliente Ou alguém a usar uma tinta fosca Uma tinta semi-brilho nos tetos Porque mostra muito defeito Sempre ele opta para usar a tinta fosca Que é devido a esse fato de mostrar as lombadas E a depender do seu ambiente, né? Porque às vezes tem cliente que gosta de brilho Outros já, não tanto Já gostam de tinta fosca E tem também a tinta A toque de seda A tinta acetinada Que é uma tinta que não é nem fosca E nem brilhante Ela é meio termo O brilhozinho dela é bem pouquinho É uma tinta também que pode ser usada Aí uma boa opção aí para quem É uma boa opção para você usar aí na sua casa É uma tinta também que tem um alto poder de limpeza E não mostra tanto defeito como a semi-brilho Para usar semi-brilho mesmo Além de estar com um reboco perfeito É um trabalho totalmente diferente da tinta fosca Para você ter uma ideia A tinta fosca Com duas demão Duas, três Já a semi-brilho é o duplo Se a da fosca vai pegar duas A da semi-brilho vai pegar quatro demão Então é isso aí Fosca ou semi-brilho Ele é dependendo do seu ambiente E de acordo também O gosto, né Que às vezes tem gente Que como eu falei aqui Tem gente Que algumas pessoas gostam de fosca E tem outras pessoas Que gostam de brilhante E tem pessoas que não Não gostam de nada com brilho Então usa tinta fosca E essas são as vantagens E as desvantagens de cada uma